Abertura O dia que ação Viu o sol Busquei Espiração Ao rio que Conheceu Quero me sentir Um prazer em ti Oh Camar as Tardes lindas De verão Vai há o rio Calmo e cantar Pois o Vamos tirar Com prazer De paixão Cristo 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 Senhor Jesus Cristo Placios Cristo 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 confiance Cristo Por Cristo любyo Entendido com ela Bate com o seu coração E se sinta a sua canção Traga a salvação e libera Bate com o seu coração E se sinta a sua canção Traga a salvação e libera A salvação e libera A salvação e libera Bate com o seu coração Bate com o seu coração E se sinta a sua canção A salvação e libera 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 Amém. 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 Obrigado. Obrigado a todos. Amém.